Existe um bichinho muito complicado chamado viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade, Vinícius? Viés da disponibilidade, inclusive... Deixa eu ver se está aqui o livro... Está ali o livro, ó. É o primeiro... O primeiro... Esse aqui, ó. Este livro aqui, ó. É o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, tá? Daniel Kahneman, junto com o seu amigo Amos Tversky, em 1979, publicaram seus primeiros estudos sobre finanças comportamentais. O que são finanças comportamentais? Basicamente, é o estudo do ser humano ligado às decisões financeiras. Até 1979, você tinha as pessoas tendo uma visão e uma teoria totalmente descolada da realidade. A gente só usava a teoria econômica clássica, onde assumia como premissa que o ser humano é totalmente racional ao lidar com o seu dinheiro. Aí vieram dois caras, psicólogos, Daniel Kahneman e Amos Tversky, começaram a estudar a parte comportamental do ser humano quando é ligado ao dinheiro. E eles descobriram diversos vieses comportamentais, vieses cognitivos, né? Um desses vieses é o viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? O viés da disponibilidade é o seguinte. Você tem um monte de gente hoje investindo em renda fixa porque está rendendo 1% ao mês ou algo próximo disso. Daqui a pouco vai ser 0,9% ao mês. Daqui a pouco 0,8% ao mês. Daqui a pouco 0,7% ao mês. Daqui a pouco 0,6% ao mês. E a gente chegou inclusive em 2% ao ano ali, mas muito foi em virtude da semana do álcool gel. No momento que você tem cada vez mais as pessoas tendo uma rentabilidade menor, olhando lá no seu extrato que está rendendo menos, você tem uma pressão muito grande para empurrar as pessoas para fora da renda fixa e colocá-las dentro da Bolsa de Valores. Então, a gente vai passar por um período de acompanhamento dos lucros. Ou seja, as ações vão valorizando, de fora ao pacato, à medida que as empresas vão melhorando, os lucros vão subindo. Só que vai chegar o momento que vai se abrir a porteira e o pessoal que está investindo em renda fixa hoje vai começar a vir para as ações enlouquecidamente. Principalmente porque vai estar vendo a grande valorização que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos. E vai inferir automaticamente, por conta desse viés da disponibilidade, vai inferir automaticamente que nossa, o investimento do momento são as ações. Vou investir em ações. e aí as pessoas vão lá e vão começar a investir em ações sem olhar muito bem qual é a ação, sem olhar muito bem qual é a empresa. Vão ficar olhando vídeos na internet buscando dicas e recomendações de investimento. Vão investir na mesma ação que o fulaninho falou que investia. De seis meses atrás, o fulaninho já vendeu a ação, mas a pessoa está lá comprando. E vão entrar nessas furadas, essas tranqueiras que muitos de vocês estão até hoje, como o Oi, Magalu, esse tipo de coisa, para quem investe há mais tempo e está com perdas grosseiras nisso daí. Mas, quando isso acontecer, por conta desse viés da disponibilidade, o que é viés da disponibilidade? Só para não deixar esse loop aberto. Toda informação que é mais disponível, ela é mais valorizada pelo ser humano. Pensa em como você escolhia ou escolhe seus investimentos hoje. Você vai lá no banco, você vai falar com o assessor da corretora, você vai, sei lá, qual é a pergunta que você faz quando eles te oferecem o investimento? Ah, tem esse fundo de investimento aqui, tem esse COE aqui para você se ferrar, tem esse outro ativo aqui e tudo mais. você pergunta, quanto que isso rendeu nos últimos seis meses? Quanto que isso rendeu nos últimos três meses? Quanto que isso rendeu nos últimos doze meses? Quando você não tem conhecimento, são essas as perguntas que você faz. Por quê? Porque você olha para a informação recente, para a rentabilidade recente, e automaticamente, isso aqui não é racional, é totalmente, é um processo automático. Você olha para a rentabilidade recente e infere naturalmente que essa vai ser a rentabilidade futura, ou que esse é o investimento do momento. Você, quando não tem conhecimento, você não tem a percepção de que talvez eu devo investir no que está caindo, porque está mais barato. Não, você quer saber qual é o investimento do momento. Então, o viés da disponibilidade é justamente isso. Muita gente vai ver a sua rentabilidade cair na renda fixa, vai ver as ações valorizando, há um tempo razoável, e vai querer migrar para as ações. Depois que passar esse momento e vir toda a galera do viés da disponibilidade, vir toda a galera que está na renda fixa, que viu a sua rentabilidade cair pela metade, vão comprar ações enlouquecidamente, os preços das ações vão disparar. E é aqui que a gente entra no quarto e no quinto ciclo de alta, porque esses quarto e quinto ciclos de alta, eles são muito curtos. Quando que o mercado fica irrazoável? Olha só, vamos pegar algumas ações aqui, vamos pegar as ações aqui da Localiza, e vamos se situar no tempo. O nosso último ciclo de alta, perdão, de queda na taxa de juros, durou de 2016 até 2020. Então, olha só, para qual patamar foi o PVP da Localiza em 2020, no fim do ciclo de queda da taxa de juros, e justamente nessa fase da irrazabilidade dos preços? 8,64. Ou seja, os investidores estavam pagando... Olha que doideira, quando você para para analisar os fundamentos da coisa. A média desse indicador aqui, para a Localiza, é 4,72. Em 2020, estava o dobro, praticamente. 8,64. E isso aqui significa que você estava pagando o equivalente a mais de oito vezes o quanto vale o patrimônio da empresa. Se a gente olhar para um outro indicador, que é o PL, o preço sobre o lucro, você vê que o preço lucro da Localiza chegou a 50 vezes, arredondando, 50 vezes. O que significa um preço lucro de 50 vezes? Significa que se a empresa mantiver o lucro constante, constante, vai levar 50 anos para a empresa devolver para você acionista na forma de lucro o valor que você pagou pela ação. Vou repetir, vamos com calma aqui. Um PL de 50 vezes significa que se a empresa mantiver um lucro constante, pode ser que o lucro suba. Mas ninguém sabe isso. Então, se você está investindo com base numa expectativa de que o lucro vai subir muito, você está fazendo uma aposta no investimento, principalmente no setor que não é previsível. Um PL de 50 significa que se a empresa mantiver o lucro constante, vai levar 50 anos para a empresa gerar um lucro equivalente ao preço que você pagou pela ação. Mas o que geralmente estala mais na cabeça é você olhar o Earning Yield, que é o contrário desse indicador PL. O que é o Earning Yield, o contrário desse indicador PL? É basicamente você dividir o lucro pelo preço. É algo muito mais familiar, muito mais familiar para você. Deixa eu explicar isso aqui. Quando você compra um imóvel, digamos que você comprou um imóvel por 500 mil reais e esse imóvel é alugado por 2 mil reais por mês. Então, você tem uma renda anual com o aluguel desse imóvel de 24 mil reais. Isso aqui é um exemplo, não quer dizer ah não, Vinícius, deve ser mais, deve ser menos. Exemplo. Então, você comprou por 500 mil, vale hoje 500 mil, você aluga por 2 mil por mês, 24 mil por mês. Como que você calcula a rentabilidade que você tem com aquele aluguel? Você pega o quanto você recebe do aluguel, 24 mil, divide por 500. Se você pegar 24 e dividir por 500, você vai chegar a um resultado de 4,8. Ou seja, qual que é o seu Earning Yield? Qual que é a rentabilidade desse investimento que você fez? 4,8% ao ano. Quando você tem um PLD 50, você vai encontrar o seu Earning Yield, o seu LP, dividindo 1 por 50. Olha só, pega a prova calculadora do Google, tá? Se eu dividir 1 por 50, eu chego em 0,02. Se eu multiplicar por 100, eu vou chegar no percentual. Ou seja, qual que era o Earning Yield? De qual que era a rentabilidade em relação ao lucro daquele momento da Localiza? Era uma rentabilidade de 2%. Ou seja, era mais negócio comprar um imóvel e colocar para alugar, por exemplo, naquele instante. Não quer dizer que a empresa não poderia aumentar o seu lucro, etc. Então, eu estou falando naquele instante. Isso aqui é um patamar irracional. Por quê? Porque você só vai investir em ações que tenham um Earning Yield, ou seja, uma rentabilidade em relação ao lucro que a empresa gera hoje, pelo menos na hora que a taxa de juros. E nesse caso aqui, naquele momento a taxa de juros era 2%. E se você tem justamente um aninho de 2%, não faz sentido você investir nessa ação. O preço vai para irrazoabilidade. Foi o que aconteceu com a Localiza no passado. Vamos pegar o caso das lojas Renner, outra empresa em que a gente viu o PL, o preço sobre o lucro, disparar também para essa faixa aqui das 40 vezes, entre 30 e 40 vezes. Vou pegar uma outra empresa que inclusive foi comentada agora. A WEG, a WEG estava num patamar de preço em relação ao lucro muito maior do que está hoje. Foi lá para casa dos quase 70 vezes. Hoje já está a metade disso. Raia Drogazil. Raia Drogazil, uma outra empresa para você ver a precificação, foi para um PL na casa das 85 vezes. 85 vezes. Então, o que acontece? Quando você tem as ações num patamar de preço muito elevado, as ações com os indicadores de preço extremamente esticados, justamente o contrário do que a gente está vivendo hoje, terminando esse ciclo aqui, é o momento de você abrir o olho, que é justamente a preponderância das small caps. Olha só, o que você está vendo na tela agora? Você está vendo desde o início do ciclo de alta das ações, lá em 2016, a performance do índice Bovespa na linha verde e do índice da small caps na linha amarela. E você vê que esses dois índices eles andam praticamente juntos, praticamente juntos até aqui 2019. Em 2019, foi efetivamente o momento que você viu ali que as empresas que eu mostrei estavam com um PL extremamente elevado, um PVP extremamente elevado. E nesse momento, o que acontece? Os grandes investidores começam a olhar o seguinte, essas ações estão muito caras no Brasil, essas empresas não têm mais tanto potencial de crescimento, pelo menos na média. Alguma ou uma outra pode ter, mas as empresas não têm mais tanto potencial. O que a gente vai fazer? A gente precisa buscar empresas menores com mais potencial de crescimento e empresas que ainda estão baratas porque geralmente são esquecidas. Geralmente, os grandes investidores olham para as empresas que têm maior volume de negociação. Muita gente no nosso mercado, muita gente no Brasil investe seguindo dica, não tem conhecimento nenhum. E é por isso que se dá mal. Então, todo mundo investe nas mesmas coisas. Quando você vai olhar ali para uma ação diferente, por exemplo, meus alunos estão me agradecendo assustadoramente pelo Insight de Azetec, uma empresa de construção civil que eu já falo há algum tempo. Outra empresa, Vulcabras, que vai valorizando para caramba, pegaram na veia. Outra empresa, Trezentos, que valorizou absurdamente no ano passado, principalmente, empresas menores que é você ver essas performances tanto individualmente, mas na média, essas empresas menores e esquecidas, muitas vezes, o que acontece? Elas valorizam muito acima da média, justamente nessa quinta fase do ciclo, justamente nesse momento da preponderância das small caps. Ou seja, está tudo caro. As empresas grandes, que são medidas por esse índice Bovespa aqui, estão caras, os preços estão muito elevados. Então, vamos para onde tem razoabilidade no investimento, porque os preços das empresas grandes estão irrazoáveis. Quando os preços das empresas grandes estão razoáveis, eu vou para outras empresas um pouco menores que estão com preços ainda razoáveis. E a gente vê essa diferença aqui da rentabilidade e a gente vê um gap se abrindo aqui classicamente, como sempre acontece, em todo o final do ciclo de alta das ações.